Eu estava pensando, por que é que a chuva cai bem e corre deitada? Essa é a minha pergunta. Chuva cai, iluminar os pensamentos dela, fala pra ela que sem ela eu não vivo. Ai Raquel, que pergunta boa essa, hein? Pergunta boa, quem disse que a chuva cai? Ela não cai, ela desliza, ela vem para nos banhar, nos deixar todo limpinho e lavar esse mundo de impurezas. Ela vem refrescar, ela vem regar as plantas e se ela corre deitada, eu não vejo que ela corre, eu vejo que ela anda, que ela desfila. Como eu gosto da chuva? Vem, chuva, vem! Me empolguei. Vem, Luzia, eu tenho uma outra questão que ela não cai de pé. Afinal, o planeta gira e pode ser que nessa posição ela venha inclinada. Pode vir de baixo também, né? Eu acho, vocês me perdoem, eu vou trazer uma coisa mais racional, porque nós temos a mania de querer deixar tudo bonitinho e frufru. Ai, a chuva cai de pé, ah, o vento que desliza sobre meu corpo. Ah, que que é isso? A chuva cai do jeito que tem que cair e anda do jeito que ela precisa. A água se junta, vira bloco e vai embora. Que corre deitada? Nossa, que corre deitada. Que coração feliz. A Serora hoje conta o dente, hein, a Serora? É, pode ser bom. Não, mas isso que a Serora falou, eu acho que tem, eu não gosto de concordar com nenhum de vocês aqui, mas o que ele falou tem uma certa concordância. Quem garante que a chuva cai em pé? Eu quero ver essa Senhora Raquel aí ir pro meio de uma tempestade. Vai pro meio da tempestade, porque a chuva vai cair por tudo que é lado. Ela vai cair de cima, de baixo, do lado, de tudo, de tudo. Quem garante que é de cima? E quando ela cai deitada, quando ela cai e anda deitada, isso não existe. Chuva não anda. Chuva não anda. E se você correr com o chão molhado, quem cai de pé é você. Exatamente. Gente, tenta correr nessa água que você tá falando, que tá aí andando. Ela, você vai cair. E na verdade nem é andar, não é nem andar a chuva, isso é enxurrada já, né?